Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 livros que eu quero ler que envolvem romance LGBT. Durante esse mês de junho eu vou colocar alguns conteúdos sobre o orgulho LGBT aqui no canal, como eu já faço há alguns anos, que se você ainda não sabe do porquê que junho é o mês do orgulho LGBT, eu vou deixar aqui na descrição um link de um site do Google que dá uma breve resumida sobre basicamente os últimos 50 anos do movimento LGBT. Trouxe aqui o meu caderninho de Doctor Who com as minhas anotações sobre esses livros. Eu dei uma breve resumida na sinopse dos livros, porque senão eu ia ficar aqui falando durante 5 anos, porque as sinopses normalmente são muito grandes. Então, vamos lá para essa lista. O primeiro livro se chama Nós, o Felizes para Sempre de Ryan e James, que na verdade é o segundo livro desse aqui. É a sequência do livro Ele, Quando o Ryan Conheceu o James, que é da autora Ellie Kennedy e Sarina Bowen. Esse livro aqui, ele fala sobre o Ryan e o James, olha que coincidência. E essas duas autoras, você provavelmente já deve ter ouvido, assim, um cochicho delas, porque elas são muito famosas por escreverem livros de romance hétero hot. E esse daqui é o primeiro projeto delas duas juntas fazendo um romance gay. E o Ryan e o James, eles são dois jogadores de hockey, que eles eram muito amigos antigamente, e eles, por algum motivo que a gente vai descobrir nesse livro aqui, e é spoiler, eles deixaram de ser amigos, não eram mais tão íntimos assim, e muitos anos depois, eles voltaram a se encontrar, porque eles vão participar do mesmo campeonato, eles vão competir, vão ter umas intrigas ali, eles vão voltar a ser íntimos, e aí as coisas vão acontecendo, e eles vão se pegar, isso é óbvio. Eu acho que, assim, se você tiver mais que 16 anos, você muito provavelmente já está familiarizado com todo esse mundo adulto, em que pessoas pegam outras pessoas. Então, eu acho que não vai ser nenhuma surpresa para você. Mas, de qualquer forma, eu não posso falar muito sobre a sequência do livro, porque é spoiler do primeiro livro. Então, fique aqui a minha recomendação do primeiro livro, para depois você ler o segundo junto comigo. O segundo livro da lista é o E Se Fosse A Gente, da Becky Albertalli e do Adam Silveira, que, dessa vez, eu não vou poder pegar o livro deles, porque está no meio dessa pilha aqui, e não vai dar certo. Muito provavelmente você conhece a Becky Albertalli por causa de Com Amor Simon, ou Simon vs. Edalmo Sapiens, né, se você é fã do livro. O Adam Silveira, aqui no Brasil, ele não é tão famoso, porque alguns livros dele não chegaram aqui no Brasil. E os que chegaram também não fizeram um grande barulho, mas eu, particularmente, adorei o livro. História é tudo que me deixou dele. É incrível, é um dos melhores livros de romance LGBT que eu já li. E ele é muito pessimista, assim. Os livros dele, pelo que eu já entendi, sempre tem tragédia e sempre tem, tipo, coisas ruins acontecendo, enquanto os livros da Becky são super arco-íris, mundo fofo, mundo colorido. Então, assim, eu quero muito ver como é que esses dois vão trabalhar juntos. Uma breve explicação desse livro é que Ben terminou o namoro e está se livrando da caixa de lembranças do ex quando ele encontra Arthur numa agência dos Correios. O Arthur é um jovem em busca de uma aventura de musical da Broadway antes de voltar pra casa. O livro se passa em Nova York e vai aí ter um envolvimento entre o Arthur e o Ben. O que acontece, eu não sei. Se eles vão se pegar, eu não sei. Se eu espero que eles se peguem, sim. Mas, né, nem tudo no mundo acontece do jeito que a gente quer. A terceira indicação não é apenas um livro, como dois. E também não é livro. Na verdade, é um mangá que se chama O Marido do Meu Irmão, do Jengoro Tagami. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei. Uma breve explicação dessa história é que Ya Yaishi, provavelmente também é assim que se pronuncia, ele é pai solo de Kana e eles receberam a visita inesperada de Mike, o marido canadense do falecido irmão gêmeo de Yaishi. Que ele fingia que não existia até aquele momento em que, né, Mike chegou na casa dele. Eu já vi algumas reviews dessa mangá e falam que é muito legal justamente porque tem as duas perspectivas, né, sobre a homofobia de fato. A homofobia da criança, que ela não sabe, né, muito sobre a existência de casais LGBTs. E a homofobia de fato velada do pai, que é um cara que não aceitava que o irmão era gay e que fingia que o cara não existia até que, né, o marido do cara brotou na casa dele. Parece que a história é sobre a desconstrução dessas duas pessoas. A criança que é curiosa e nunca foi apresentada nesse mundo e o pai de fato que era homofóbico e agora vai começar a ver o cara como um ser humano e não mais como um inimigo, digamos assim. Um único detalhe que eu gostaria aqui de avisar vocês é que esse autor, o... Nananana Tagami, ele é conhecido por fazer, né, mangás eróticos. Então, assim, tome cuidado com onde e quando você vai procurar o nome dele no Google, principalmente no Google Imagens, porque pode ser que vocês acham surpreendido com ilustrações de homens sem roupa, basicamente. Mas não, o marido do meu irmão não é um livro, né, um mangá erótico. O quarto livro que eu quero ler é Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole e Dennis Ben. E esse daqui é um livro que, principalmente, a primeira coisa que me chamou atenção foi essa capa que é maravilhosa. Essa capa é linda, eu quero muito um pôster dessa capa. E a história do livro parece ainda melhor do que a capa. Ou pelo menos eu espero. Basicamente, é a história sobre a Margot, que ela luta pra manter a irmã Tandy na escola. E quando a construção de um novo hotel ameaça sua vida, ela vê uma oportunidade de ter independência financeira e ter a chance de admitir que sente amor oculto por uma outra mulher. Esse livro tem muitos pontos que me fazem querer ler essa história. O primeiro deles é porque essa capa realmente é maravilhosa. O segundo é porque é um romance sáfico. E eu não leio muitos romances envolvendo duas mulheres. Abrindo aqui um breve parênteses, sáfico, romance sáfico, é quando duas mulheres estão, né, se pegando. É uma palavra bonita pra essa definição. Eu aprendi isso com Ana Rosa e eu adorei. Então, um beijo, Ana Rosa, se você estiver assistindo esse vídeo. E o terceiro ponto que eu quero muito ler esse livro é porque ele se passa na Jamaica. Eu irei na Jamaica um dia? Não sei. Talvez sim. Espero ter dinheiro pra que tal. E eu nunca li um livro que se passa na Jamaica, então, fiquei curioso. Espero que leia e espero que seja bom. E o quinto e último livro da lista é o A Primeira Vista, do David Levitin e da Nina Lacour. O David Levitin, ele é um autor incrível. Tive a honra de conhecê-lo. Ele é maravilhoso. E eu já li dois livros dele, que é o Will Will, que é junto com o John Green. E ele também tem um outro livro chamado Dois Garotos Se Beijando, que com certeza absoluta está no meu top 3 de melhores livros LGBTs que eu já li. E com certeza está, na verdade, na lista de melhores livros que eu já li da minha vida. E esse livro, além de também ter uma capa linda, né, como o Bem Vindos ao Paraíso, nesse livro nós vamos conhecer Mark e Kate que viraram amigos à primeira vista, entendeu, entendeu? Quando eles se encontraram fora da escola. Eles eram da mesma turma de cálculo, mas eles nunca tinham se falado até esse momento em que eles se encontraram, né, fora da escola e começaram a trocar uns papos. Ele, no caso o Mark, está apaixonado pelo melhor amigo dele. E a Kate está apaixonada à distância por uma outra amiga. E aí eles vão se juntar, vão virar amiguinhos e as coisas vão acontecer. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse livro, mas quando eu vejo, é falando sobre coisas positivas. Então, eu espero que esse livro seja tão bom quanto o Dois Grotos Se Beijando, porque é um livro que eu adorei e eu adoro a escrita do David Levitin. Então, também estou com aí certa expectativa para esse livro. Então, essas foram as 5 barra 7 indicações, né, se você contar que dois aí são séries. E se você já leu algum desses livros, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. E, por favor, não me dê spoiler. Também não dá spoiler para quem não está pedindo, sabe? Se você também quiser ler um desses livros, eu vou deixar aqui na descrição uma lista completinha com o link para você comprar na Amazon. E se você comprar, você vai estar ajudando o canal a crescer. Se você tiver outros livros também de romance LGBT que eu ainda não li e que você quer que eu leia, me deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho